Bom dia, por favor, obrigada. Gentileza gera gentileza. E existe até uma data comemorativa. Dia 13 de novembro. Hoje é o dia mundial da gentileza. Na nossa vida em sociedade, ser gentil tem uma grande importância. E no trânsito isso não é diferente. A Faixa Viva é o nosso grande exemplo de gentileza no trânsito. E você faz parte dessa história. O vídeo de hoje é sobre esse assunto. Criada há 10 anos, a campanha tem como objetivo harmonizar a convivência entre motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres. Esclarecendo sobre a prioridade dos caminhantes em locais onde há faixa de travessia sem semáforo. Em uma década, a ação contribuiu para que o número de atropelamentos da cidade reduzisse em 28%. Mas afinal, como funciona a Faixa Viva? Você, pedestre, deve sinalizar com o braço estendido a intenção de atravessar, avaliar as condições de segurança da via e somente após a parada dos veículos, iniciar a travessia. Muita atenção com o uso do celular na travessia. Ele pode tirar a sua atenção. Você, motorista, ao avistar o pedestre solicitando a prioridade, deverá avaliar se a parada é segura para então imobilizar o veículo. Isso vale também para o motociclista e para o ciclista. Lembrando que desde maio desse ano, as ações da Faixa Viva acontecem todos os dias, inclusive finais de semana. E a campanha será intensificada na temporada de verão. Temos direitos e deveres. E essa regra serve também para a nossa convivência no trânsito. Um trânsito seguro também é sua responsabilidade.